Todo dia que eu sinto o cheiro de café Eu lembro do meu verdadeiro amor Neblina baixa O sol aparecendo devagar Tudo acontecendo em seu lugar Já ouço o cantar dos passarinhos Aqui na roça A brisa da manhã vem me avisar Que o tempo tá correndo sem parar Eu sinto a falta do seu carinho Como é bom acordar Sente do cheiro de café E abraçar a minha linda mulher Ir para o trabalho no meu machador Como é bom chegar em casa Ver que ela me espera ali Tão linda, debruçada na janela Provar o gosto do verdadeiro amor Sentado nessa cadeira Tomando esse café Me bate a saudade De abraçar Sentir o cheiro da minha mulher E uma lágrima Corre nas rugas deste triste rosto E lembro o tempo Em que eu era moço Dia tão feliz que a gente se casou Vem a lembrança e a saudade De sentir aquele cheiro Sentir o gosto e a doçura do seu beijo E ver que o tempo te levou E sozinho aqui estou Como é bom acordar Sentir o cheiro de café E abraçar a minha linda mulher Ir para o trabalho no meu machador Como é bom chegar em casa Você vê que ela me espera Ali tão linda, debruçada na janela Provar o gosto do verdadeiro amor Como é bom acordar Sentir o cheiro de café E abraçar a minha linda mulher Ir para o trabalho no meu machador Ir para o trabalho no meu machador Como é bom chegar em casa E ver que ela me espera Ali tão linda, debruçada na janela Provar o gosto do verdadeiro amor Ou... 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 Legenda Adriana Zanotto